Eu tô com muito medo de voltar pra casa, tem alguém me perseguindo eu tenho certeza E o melhor lugar que eu encontrei pra ficar e me esconder foi aqui, no meu esconderijo secreto Na casa do Lopers e do Rafael, gente, sim tem alguém muito estranho me seguindo Eu tô sentindo que tem alguém me seguindo pelo mundo Lopers e Rafael o dia inteiro Eu fui no mercado e eu senti que tinha alguém me seguindo Eu fui no shopping e eu senti que tinha alguém me seguindo Depois eu precisei ir no banco depositar alguns minérios e eu senti que tinha alguém me perseguindo e me vigiando Eu fiquei em dúvida se poderia ser o Lopers ou o Rafael Mas eles não estão em casa, eles viajaram, foram pra cidade vizinha E o Vitinho está na casa de férias que eu comprei Se você não sabe, eu comprei uma mansão de férias e o Vitinho foi pra lá com o Mano Pink e com o Duduzinho Isso significa que eu tô sozinha aqui, pessoal E é impossível eles terem mentido pra mim Porque os lugares que eles foram não é muito perto E olha, eu estou aqui no meu computador conferindo aqui os comentários dos meus inscritos Então se você é meu inscrito, deixe um comentário muito bonito aqui abaixo pra eu te dar um super coração, tá bom? E pra você que ainda não é inscrito, por favor, me ajuda a realizar o meu grande sonho E chegar aqui aos meus inscritos, gente, falta muito pouquinho pra esse sonho se tornar real E eu só vou conseguir com a ajuda de vocês Então, por favor, me ajuda a tornar esse sonho real, tá bom? E como eu dizia, olha só, tá saindo 10 vídeos por dia Então eu preciso postar tudo na hora, tudo certinho Pro meus inscritos não ficarem bravos E pra eles terem bastante vídeos pra assistir E olha só, quem está aqui comigo é o Bonnie E por acaso, se vocês não conhecem, esse é o meu quarto secreto na mansão Lopers e Rafael Aqui tem uma parede, olha, invisível E aliás, quando eu fiz esse quarto, não era pro Lopers e pro Rafael ficarem sabendo Mas eles acabaram descobrindo tudo E eles deixaram ficar aqui E aqui, olha, aqui é a saída da casa deles, né? Isso aqui, essa passagem secreta, dá lá fora Lá fora da casa deles Só que eu não vou ir embora até eles voltarem pra casa Eu vou ficar aqui, ai, na casa deles Porque eu tô com muito medo de voltar pra minha casa Porque eu tô com medo do que pode ter lá, gente Deixa eu ver aqui Olha, não dá pra ver a minha casa daqui Só dá pra ver um pouco do telhado, olha lá E a casa do Mano Pink e do Duduzinho E a casa do Vitinho dá pra ver daqui Porque é um pouquinho longe, né? Agora, já sei Ainda bem que eu tô aqui na mansão Lopers e Rafael Porque eu tenho meu quarto, eu tenho o quarto deles também Caso eu queira ficar por aqui, não é verdade? E também tem a geladeira Vamos ver a geladeira Porque, aliás, vai ter uma fominha aqui, viu? Opa! Tem leite, que delícia Eu adoro tomar leite Tem pizza, queijo Ah, pena que não tem o meu cereal Ah, eu não acredito O meu cereal tá lá na minha casa, gente E agora? Eu quero comer cereal Mas eu não quero voltar pra minha casa Eu tô com medo Só vou voltar de dia Porque, olha Tá de noite, pessoal Eu acho que o Lopers e o Rafael Deveriam colocar uma porta aqui Pra ter mais segurança nessa casa, viu? Porque, olha só, a mansão deles é toda aberta Deixa eu ver a minha casa Olha lá, gente A minha casa Eu tô com muito medo de voltar pra lá, gente Cavalinho, sai daí, por favor Nossa, ai, que agonia Ai, deixa eu sair daqui, né? Vai que tem alguém me olhando E tudo mais Bom, eu vou pegar o meu leite Ai, acabei de lembrar Tem comida aqui, olha No meu quarto secreto Deixa eu ver Aqui tem cereal Agora que eu lembrei Nossa, que delícia Ai, mas eu precisava de uma mesinha pra colocar minha comida Já sei Eu vou tirar aqui meu computador Meu café Vou pôr meu cereal aqui E meu leite aqui Cadê? Ai, não quer ficar Aqui, pronto Ai, aqui Pronto E o meu leite Ai, que delícia Eu vou comer agora um cerealzinho com leite Que delícia E, gente, eu gostaria muito de saber se por acaso você aí em casa está tendo uma alimentação saudável Vocês estão comendo frutinha, legumes, verduras e tomando bastante água, pessoal É muito importante nós tomarmos bastante água pra gente se hidratar E também comer bastante coisa saudável Pra podermos crescer de uma maneira muito forte e muito saudável Assim vamos nos tornar verdadeiros guerreiros lendários E, gente, olha, eu tô achando que eu vou voltar pra minha casa, viu Tá gostoso Tá gostoso aqui Mas eu não sei se eu tô mais com medo de ficar aqui ou na minha casa É porque eu vim pra Mansão Lopes e Rafael de tardezinha Porque eles pediram pra eu ouvir e tudo mais pra cá Pra desligar a TV que eles deixaram ligada Eu acabei ficando assistindo o filme e quando eu percebi já tinha escurecido, olha só E olha quem tá aqui, é o Relousíssimo Jorge Relousíssimo Jorge Relousíssimo Jorge É o Relousíssimo E pra quem não sabe, gente, olha só Eu tenho outra passagem secreta aqui Essa passagem secreta aqui O Lopes e o Rafael não sabem dela ainda Porque é muito segredo Eles só sabem dessa daqui Aqui, pronto Eu gostaria muito de colocar o meu computador em algum lugar Ah, eu acho que eu vou deixar ele guardado aqui Pronto Vamos deixar ele guardado aqui E, gente, eu vou voltar pra minha casa, viu Deixa eu voltar aqui Ah, eu vou ter que ir bem rápido Ainda bem que eu estou com o meu peitoral avarite Assim eu vou poder voar Ai, corre, 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 corre rápido Corre Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aqui, aqui, pronto Pronto Ai, não, pousei errado Aqui, pronto Já cheguei, tô no meu quarto Eu preciso checar Pra ver se todas as portas Que isso Todas as portas da minha casa estão abertas, gente Deixa eu chegar aqui Olha, até a televisão tá ligada também Que isso Ai, que susto Eu tinha esquecido Ai, eu tinha esquecido Desse bloco fantasma Que os meninos fizeram pra me trollar Nossa Que susto que eu tomei Eu tinha me esquecido de trocar esses blocos E colocar os verdadeiros ali Bom, tá A porta na frente da minha casa Pelo menos está trancada Isso já é muito bom Aqui é o meu banheiro Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Se não tem ninguém por aqui, né Porque vai ter alguém aqui Ai, eu não quero nem pensar nisso Olha, essa parte da minha casa é toda aberta Eu tenho que trancar ela também Já sei Eu posso comprar blocos fantasmas E pôr aqui, olha Na verdade vai ficar aberto Só que quem olhar de fora vai achar que são blocos de verdade Olha aqui a porta Deixa eu ver É, não tem ninguém aqui fora não Que bom Tá tudo tranquilo Não Olha Tá quebrado o meu vidro Isso significa que alguém deve ter entrado aqui dentro, gente Não, isso não pode acontecer Ai, o pior de tudo é que eu tô até sem vidros Ai, por que que isso só acontece comigo? Não, isso não pode acontecer Eu preciso comprar vidros E preciso comprar blocos fantasmas Pra eu não poder deixar ninguém entrar aqui dentro da minha casa E eu também preciso comprar alarmes e sistemas de segurança Deixa eu chegar aqui Deixa eu ver aqui o que que tem aqui na minha casa Olha, já sei Tem uns blocos de diamante aqui Eu vou pegar esses blocos de diamante aqui, pronto E vou tampar aquele buraco que tá lá no meu banheiro Vai ficar seguro Deixa eu vir aqui Pronto Aqui Cadê? Aqui Pronto, eu vou tampar esse buraco Aqui, pronto Depois eu compro os blocos de vidro E aí eu deixo tudo mais direitinho Aqui E... Cadê o meu carrinho? Cadê o meu carrinho? Eu acho que eu deixei ele do lado de fora Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, gente E essa porta? Deixa eu ver se eu tranquei ela com a chave Eita Tem alguma coisa aqui Que isso? Ai, que medo Eu não quero ir lá fora Mas tem uma coisa aqui na frente da minha porta Nossa Será que tem alguém aqui fora, gente? Eu tô com medo Olha, tem um presente aqui E é vermelho Mas tem um laço amarelo Será que... Ah, não Não pode ser do Rafael Ele nunca botaria um laço amarelo Ele botaria um laço branco Ai, deixa eu... Já sei Eu vou ter que pegar isso aqui bem rápido Aqui, pronto Pega Corre, 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 corre Fecha aqui, pronto Olha, gente Eu recebi um presente aqui Quem que será que deve ter dado? Eu tô com muito medo de abrir isso daqui, gente Vai que é uma bomba Ai, pessoal Comenta aqui embaixo O que vocês acham que deve ser E quem que pode ter me dado isso daqui? Eu acho que é algum intruso tentando brincar comigo Tentando fazer algum tipo de brincadeira de mau gosto E tentando me deixar com medo Porque vocês sabem Que a minha casa foi invadida por um intruso Vocês lembram disso? Se vocês não sabiam disso Procura aqui no canal Porque eu mostrei pra vocês E foi aterrorizante, gente Mas agora tem um presente aqui Olha, esse presente Eu vou deixar ele aqui em cima da mesa Vou sentar aqui no meu computador E vou mandar uma mensagem aqui Pro López e pro Rafael Oi, gente Boa noite Quer dizer, bom dia Bom dia, pessoal É o seguinte Eu estava na casa de vocês Como vocês me pediram Eu desliguei a TV Mas fiquei assistindo filme Porém, eu fiquei com muito medo E voltei pra minha casa Só que quando cheguei aqui Tinha um presente aterrorizante, gente Vou voltar logo pro mundo López e Rafael Ai, nossa Eu tô com medo, pessoal Pronto, já mandei a mensagem, gente Foi essa mensagem que eu mandei pra eles Eu mandei de um jeito bem, assim, normal De um jeito que eu nem pareço que tô com medo, né E, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Ai, não foi uma aventura Na verdade, foi aterrorizante Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Comenta aqui embaixo o que vocês acharam E também não se esqueçam de deixar O comentário de vocês Falando de quem que vocês acham que é esse presente Ainda bem que já vai amanhecer daqui a pouco, pessoal Eu não faço ideia de quem foi que me mandou Acredito que seja o intruso Também não se esqueça de deixar um like E de se inscrever e de mandar pros amigos Tá bom, gente? Então é isso, pessoal Até a próxima aventura E... Tchau! 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 Tchau!